Mas eu quero pedir que você anote o que eu vou dizer agora. Nossa Senhora disse assim nessa aparição, que foi aprovada pela igreja, viu? Lá em Campinas, eu salvarei o Brasil, se eu ouvir em todas as casas, pelo menos uma ejaculatória da minha coroa de lágrimas, do terço das lágrimas. Ouve bem, eu salvarei o Brasil, se eu ouvir em todas as casas, ao menos uma ejaculatória da minha coroa de lágrimas. Qual é? Anote aí. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o poder infernal. Vou repetir. Ó Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o poder infernal. Eu vou falar agora e vocês vão repetir comigo. Ó Virgem Dolorosíssima. Ó Virgem Dolorosíssima, mais uma vez, ó Virgem Dolorosíssima, ó Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o poder infernal. O poder infernal. Todos os dias na sua casa, repita essa ejaculatória. Nossa Senhora quer salvar o Brasil. Essa ejaculatória é exorcística para a sua casa. Se cada casa, deixa escrito, imprime numa folha, com letras grandes, plastifica e deixa num lugar visível na sua casa. Se possível, no seu altarzinho. Aos pés da imagem de Nossa Senhora. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o poder infernal. A devoção à Nossa Senhora das lágrimas é importantíssima. É importante para o Brasil e é importante também para nós. As lágrimas de Nossa Senhora são preciosas. O próprio Jesus revelou para a irmã Amália que, por meio das lágrimas de Maria, nós poderíamos obter tudo que nós desejássemos. Que bem nós fazemos ao oferecer as lágrimas de Nossa Senhora, de nós invocarmos Nossa Senhora das lágrimas. É uma devoção extremamente necessária para os nossos tempos. E eu quero convidar você a conhecer mais esta devoção. como temos o livro Glórias e Poder de Nossa Senhora das lágrimas. Depois de quase 100 anos, esse livro precioso está de volta. Esse livro é o livro divulgado na época das aparições, responsável por divulgar, por manter essa devoção até os dias de hoje. Um livro importantíssimo em que nós vamos conhecer mais esta santa devoção. E eu também deixo como sugestão o livro que eu escrevi, chamado Nossa Senhora das lágrimas, mensagens e revelações. Aqui eu mostro os personagens. Eu falo da irmã Amália, da Madri Vilac, de Dom Barreto, dos sacramentais, da medalha das lágrimas, da coroa, das imagens. E também eu mostro outras mensagens e revelações.